Se você é mau e vai atacar Pode contar que nós quatro vamos te agarrar Somos bons e o mau não se eterniza Depois de vencer, nós vamos comer pizza Nós somos as Crystal Gems Nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos Abaixo a covardia E é por isso que todos vão se acreditar A carne dinamitista Sabera o lindo Steven Não, eu não quero a sua ajuda Ah, se você pudesse Se quer imaginar Viemos de além do sol Até aqui chegar Nesse planeta azul Eu quero ajudar Quero estar do lado do Steven Quero lutar ao lado dele Vamos te proteger E proteger sua terra E proteger sua terra E proteger todos